Música Presidente da República de Portugal contente, Tamba Bele participa e a comemoração e restauração independência Timor-Leste, Badala, Rua Nolo. Música A Fuenha Sorumalo, o Presidente da República de Portugal, Marcelo Rebelo de Souza, Cairala Senana Guzmão Hateten, Presidente da República de Portugal, Tamba Bele marca a presença e a comemoração de TINAN Rua Nolo, restauração independência Timor-Leste. Música Sou o Presidente da República de Portugal, amigo Timor-Leste, A Fuenha Sorumalo, o Presidente da República de Portugal, Marcelo Rebelo de Souza. A Fuenha Sorumalo, a Fuenha Sorumalo e a Hotel Timor. Presidente da República de Portugal, a comemoração de TINAN Rua Nolo e 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 a comemoração de TINAN Rua Nolo. E a comemoração de TINAN Rua Nolo 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 e a comemoração de TINAN R Obrigado.